Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é uma Kev, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando sobre a fenda. O evento da fenda fechando está marcado para hoje com término a uma hora da manhã do dia 22. No caso de hoje, para amanhã. Passou meia-noite, tem mais uma hora ali e aí termina o evento completamente. Então vamos carregando aqui o modo parquinho para falar algumas coisas interessantes sobre isso. Então, enquanto eu carrego, eu vou dar um aviso aqui pessoal. O cara que faz para mim o banner, a layer da facecam e a layer aqui da social que aparece embaixo, ele está fazendo um sorteio no Instagram dele. Se você está querendo começar um canal agora, essa é a sua chance de ganhar um pacote já com tudo completo. Logo, banner, introdução e layer de social, que é uma ajuda muito interessante para começar um canal. Para participar do sorteio, você tem que seguir ele no Instagram, marcar três amigos lá na publicação e quanto mais amigos, mais chances de ganhar. Então, o link do Instagram vai estar aqui na descrição. Vão lá e marquem os amigos. E lembrando que, se você quiser fazer algum pedido com ele, ele trabalha com o mercado pago, você paga ali com o cartão de crédito e recebe o pedido normalmente. Gente, para quem é inscrito aqui no canal, está rolando um código, um cupom de 50% de desconto, tá? No canal, no que você for fazer, seja banner, introdução, layer, qualquer coisa. O cupom é MAKEV50, mas aí você tem que falar com ele lá no Instagram para ele te mandar o link para o pagamento, tá? Então é isso aí. E vamos analisar a nossa fenda aqui, cara. Ó, se você vê ela aqui no céu, ela já está bem menor, bem menor mesmo, ó. A daqui praticamente está, a que tinha aqui em cima de Paraíso do Palmeiras, está praticamente sumindo já. O fio que ligava ela já está bem apagado. A de cima aqui do, do Coisa da Preguiça, Prada da Preguiça, também está bem apagada e tudo. E, no geral, o tamanho dela está bem menor já. Aqui no meio já está bem mais fechado. Mas o mais interessante de tudo, que talvez possa estar relacionado com um novo evento, é bem em cima aqui da Montanha dos Vikings. Eu vou morrer para cair de novo ali. Gente, olha que estranho. Eu entrei em outro servidor para mostrar para vocês isso aqui. Olha como é que a fenda está. A fenda está totalmente gigante. Está, tipo, do jeito que ela era. Mano, que estranho isso aqui. Olha isso. Detalhe, eu saí daquela partida e entrei em outra. Foi seguido assim. Cara, que bizarro isso aqui. Olha, aqui dá para ter uma noção de quanto ela mudou. Porque aqui é o jeito que ela estava antes de começar a diminuir. Aqui a gente tem o Prado da Preguiça bem grande ali. Tem aquele lugar que está em cima de Via do Varejo. Está bem grande também. E aqui no meio dá para ver que a fenda está bem gigante. Aqui em cima dos Vikings também está bem grande. Então, eu não sei o que aconteceu. Mas a fenda voltou a ficar grande. Eu vou cair em outro servidor aqui para ver se tem alguma diferença. Se dá outra diferença. Não sei. Vamos ver. Na real, gente, parece que a fenda está bem maior do que ela estava. Aquilo ali parece que está bem maior. Isso aqui parece que está bem maior. Estou analisando aqui do chão. Aquilo ali está igual. Mas aquilo ali parece que está bem maior. E esse lado aqui na montanha dos Vikings parece que está muito maior. Eu vou esperar amanhecer para ver se não era algum efeito durante o dia e tal. Mas aparentemente não. E aí a gente sai e volta em outro servidor para ver se bugou mesmo ou se está mudando já. Bom, pessoal. Acabei de ver nos Twitters lá dos caras que vazam tudo. E aparentemente o horário que tinham informado, que eu falei no começo do vídeo, de uma hora da manhã, estava errado. Era para ter acabado agora, a uma hora da tarde, no caso. Eu comecei aquele primeiro... O início desse vídeo era antes da uma hora. Depois eu saí e entrei em um novo servidor, que já era depois de uma hora. E aí a fenda estava desse tamanho. Ou seja, ninguém está entendendo nada. Porque o evento de hoje, que tinha vazado os arquivos do jogo, era da fenda diminuindo. Se fechando. Que era o que estava acontecendo. E agora está maior de novo. E aparentemente maior do que antes. Será que hoje a gente vai ter alguma coisa no mapa? Ou daqui para frente ela vai começar a aumentar de vez até crescer e sair alguma coisa? Ou engolir o mapa? Ou sei lá qual teoria maluca a gente tem aí. O que eu queria mostrar para vocês no intuito desse vídeo inicialmente era Que aqui na parte dos vikings, se eu mirar lá, vocês podem ver que está um brilho. Está bem brilho mesmo, que não tinha antes. E está saindo mais neve do que o comum. Antes, essa neve aqui você conseguia ver como? Apenas saltando de paraquedas e estando ali bem perto ou com o modo replay. Agora, até aqui do chão você consegue ver a neve. No caso, a neve é a neve que está caindo sobre a montanha dos vikings. Mas, tem, não vazamentos, mas tem teorias de que toda essa parte aqui do mapa, desde a B3 até a B6, toda essa parte aqui esteja coberta com neve no final dessa temporada. Então, tipo, teríamos aquela parte ali coberta com neve, aquela parte ali coberta com areia. Aparentemente, a areia que vazava da fenda daquele lado parou de vazar já faz um tempo. Então, eu acho que aquele lugar ali não aumenta mais. Então, o correto mesmo seria aumentar esse lado de neve. Agora, a fenda voltou a aumentar. Vamos monitorar ela durante o dia, a semana, não sei se vai acontecer alguma coisa já hoje. Mas, aparentemente, ela está aumentando mesmo. Porque essa perna grande aqui, ela não existia antes. Eu tenho quase certeza que não. Então, agora eu não sei mais o que esperar. Eu comecei gravando esse vídeo com uma ideia na cabeça e no meio do vídeo tudo mudou. Então, vamos ver aí o que se desenrola. Teorias, comecem as teorias aqui. Porque até agora a gente não teve nada e parece que agora a gente está começando a ter alguma coisa. Então, eu não faço ideia o que esperar. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Gostaram do vídeo? Não esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. E até a próxima. Valeu e falo. E Safe Trudio E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí